Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Mila, para a gravação de mais um romance de Cordel. Hoje, meu povo, nós vamos gravar o Cordel de número 917, de um total de mil Cordéis que nós pretendemos gravar aqui no canal. Muito obrigado pelos mais de 20 mil inscritos no canal, nós estamos caminhando para os 21 mil inscritos no canal. E se você quer fazer um Pix para ajudar o canal, nosso Pix é j6000a.gmail.com, esse é o nosso Pix. Vamos lá então, ao herói do volante, a vida do motorista, narrada em verso, pelo autor Flávio Poeta Moreira. O herói do volante, ônibus, praça e caminhoneiro, Flávio Poeta Jurani Pessoa. Uma boa noite, Jurani, ônibus, um bom dia, boa tarde, Jurani. Literatura de Cordel, a vida do motorista, narrada em verso. Leitores que apreciam a cuca doce repentistas, ex-animina em cima aos versos, ficaram bem realistas. Vou narrar em meu Cordel, a vida dos motoristas. Não queria falar mal, mas não posso falar bem, porque todos já conhecem a desvantagem que tem. Depender da profissão, não é sopa pra ninguém. Pode até algum colega, querer criticar o verso, também sei que a profissão é força para o progresso. Mas pode a qualquer momento, ser fichado em um processo. E se for rodar no ônibus, não é fácil resistir. Não tem hora pra comer, não tem hora pra dormir. Com prazo de pouco tempo, não aguenta dirigir. Gasta toda a energia em uma grande confusão, transportando passageiros, passando a café e pão na hora de ir pra casa. É difícil a condução. Tem algum que mora longe, dorme mesmo na garagem, alimentando mosquito, refletando a friagem. Depois ele vai saber qual foi a sua vantagem. Pode ver que o motorista sempre está passando mal, com os nervos abalados, a fraqueza em geral. Que duvida deste verso, pode ver no hospital. Se o motorista é nervoso, tem razão suficiente. O barulho do motor, além disso muito quente, ainda tem que aturar diversos tipos de gente. Porque existe passageiro, que o chofer não adivinha. Quando corre é maluco, se não corre é murinha. É preciso muita calma, para não perder a linha. E quando existe outros, que já gostam de fofoca. Quando o carro está lotado, parece briga em maloca. Se descer dez passageiros, dez em vez a cigarra toca. Aposentado integral, quase que nenhum aguenta. Com vinte anos de trabalho, o nervo dele arrebenta. Quando chega aos vinte e cinco, ele está que não aguenta. E além de tudo isso, tem muito aborrecimento. A cama com o pedestre não pode ser violento. Reza para não haver nenhum atropelamento. Eu já vi uma senhora, em uma certa ocasião, que perdeu todo o juízo, por uma pouca razão. Jogou-se desesperada, na frente de um caminhão. Ainda deu muita sorte, o chovele defendeu, freou violentamente, e o carro obedeceu. Muita gente admirou-se, do fato que aconteceu. Agora vejam leitores, o que ia acontecer? O pobre do motorista, é quem ia padecer? É claro que o processo, era certo, responder. Boa tarde, Marinei de Silva dos Santos. Assim como este caso, existem pobres coitados, muitos chefes de família, que assim são processados. Mesmo tendo testemunhas, os seus dedos são fechados. Não falo para agitar, pois não suporto a agitação. E não falo contra as leis, da nossa querida nação. Me refiro às desvantagens, dessa ingrata profissão. Só que agora o motorista, já ganha mais adequado, muito merecidamente, está bem remunerado. Dá para encarar um drama, que aqui foi publicado. Se hoje a categoria, ganha mais o suficiente, foi com aumento semestral, desde a atual presidente. Apesar do desemprego, mas ajudou muita gente. E por falar em salário, eu aqui quero narrar, camisa para motorista, não adianta procurar. Barade é só na fábrica, na confecção, seimar. É igual os meus folhetos, vendidos quase de graça. O importante pra gente, é satisfazer a massa. Vou falar com o meu leitor, na motorista de praça. Este profissional, não pensa só na batida, pensa mais no marginal. E às vezes não tem saída, muitos deles trabalhando. Perde a sua própria vida. Um motorista de praça, segurando em volante, lidando com tanta gente. Cada cor mais importante, ele nunca vai saber quem será o assatante. Vejam quantos motoristas, tem morrido na cidade, por culpa de marginal, que mata sem piedade. E sua pobre família, fica na dificuldade. O certo é que a polícia, contra isso tem lutado. Muitos deles já entraram, e no presídio estão guardados. Mesmo assim, os motoristas, eles são sempre preocupados. No coletivo e na praça, minha vista não foi cega. Enquanto não falo estudo, minha cuca não sossega. Também vou falar um pouco, sobre o chofer de entrega. Motorista de entrega, já sai de casa assombrado. É um homem sem sossego, quando o carro está parado. É porque constantemente, ele está sendo assaltado. Termina sua jornada, não há maior preocupação. Ele não pode ser roubado, tem que fugir do ladrão. Porque senão é manjado, pelo seu próprio patrão. Se ele for rodar no ônibus, é uma dura jornada. Na praça e na entrega, é outra maré pesada. Por isso muitos preferem, rodar mesmo na estrada. Tanto faz rodar pra Minas, pra São Paulo ou Paraná. Mato Grosso ou Goiás, Pernambuco ou Ceará. Em qualquer parte que for, um bom passeio ele dá. É até muito bacana, viajar pra Colatina. Apesar do carro a óleo, já não cheira a gasolina. Mas as gatas já conhecem, pelo toque da buzina. E já tem o lugar certo, dá fazer sua parada. A boneca quando vem, traz sua mala arrumada. Vem fugindo para o rio, não quer saber de mais nada. Só que existe alguma gata, que não dá pra fazer parada. É melhor passar direto, e deixar ela na estrada. Porque pode ser a isca, para levar pra cilada. Eu conheço um motorista, com o peli do Coroa. Que viaja constantemente, do rio para João Pessoa. Ele disse para mim, a viagem é uma boa. Pelo que disse o Coroa, existe compreensão. Um colega ajuda o outro, em caso de precisão. Não pode amarcar a bobeira, para evitar o ladrão. Para dizer a verdade, ó leitor meu companheiro. Motorista de estrada, é um herói verdadeiro. Porque vive viajando, por este Brasil inteiro. Transportando sua carga, a pneu de caminhão. Subindo, serra e descendo. Segura na direção, cumprindo sua tarefa. Em progresso pra nação. Faço parte desta classe, e sou poeta cordelista. Meu esporte é escrever, mas sempre fui realista. Ainda mais se tratando, da vida do motorista. Colegas, vou terminar, dando esta opinião. Todas estas levantagens, são raízes da profissão. Com fé em Deus e São Cristóvão, ganharemos o nosso pão. Devemos viver alegre, com toda a humanidade. Do grande interior, e do centro da cidade. E viva o nosso Brasil, a terra da liberdade. Literatura de cordel, autor, Flávio Poeta Moreira. Flávio Poeta, deixa eu ver aqui. Flávio Poeta F Moreira. Não tem aqui o acróstico. Newton Souza. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Passei só pra deixar... Newton Souza, boa tarde gente linda. Passei só pra deixar meu link. Like. Tô na estrada, não posso acompanhar a live agora. Obrigado, Carlos, por gravar este romance que fala da minha profissão. Estamos juntos, Newton Souza. Meu grande amigo aqui no canal. Sempre está acompanhando aqui a transmissão. Muito obrigado, meu querido. Espero que depois a gente vai gravar, editar este cordel aqui. E você ouça aqui o cordel com mais calma, beleza? Beleza?